MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Lamba saia Lamba saia mandando pras mina safar Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar 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 Jogando pro lado e pro outro novinha E vindo essa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Web de rã, 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 web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando, por favor, se liga em mim Ela esfrega a perereca, tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, 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 perereca Esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca e minha mulher, vai! Ela esfrega, 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 perereca Ela esfrega, 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 esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabeluna reta, bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabeluna reta, bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, ô bota nessa malandra Bota, ô bota, ô bota nessas malandras Ô bota, ô bota, ô bota nessas malandras Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba saia! Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Lamba saia Lamba saia mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar 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 Jogando pro lado e pro outro novinha E vim nessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor, se liga em mim Ele esfrega a perereca Tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Perereca, esfrega, esfrega Deus fraco